bom o que eu quero passar para vocês é o seguinte eu tenho um programa rita e tipo é nós temos dificuldade em pegar arranjos de música exemplo tem músicas em instrumental entre outros que tem solo super rápido e queremos é tipo alterar sua velocidade sem alterar tom ou distorcer algo então o programa rita que ele é capaz de fazer isso sem problema algum o novo atual o que vamos fazer eu vou no caso contra alt x vou ativar meu explore a explorar minhas faixas do computador e vou em busca de uma música qualquer ou vídeo entendeu nisso eu quero alterar tom deixa eu procurar aqui a música que eu estou querendo usuário público a imagem download músicas eu vou pegar essa música aqui ó tá olha só essa aqui ó essa música ainda tá lenta em busca de uma música mais rápida mais complexa pra pra tipo vocês ter a noção de como é difícil eu vou buscar é sempre pegar a música do um vou pegar o governo não essa não cadê o programa bem rápida que vocês vão ver nossa é bem fácil de trabalhar entendeu chover aqui o time não rola isso aqui 2011 essa daqui do angra né certo pra mim fechar essa opção tem aqui ó fechar exploring ai aqui tá fazendo exportação do áudio aqui ó aqui ó deixa eu abaixar o som parece que vocês entendam olha só ai beleza tá dando pra sacar né vamos lá vamos lá vamos lá vamos o que interessa eu quero alterar sua tonalidade primeiro vamos nós temos é várias opções ou pode usar f2 tá ou pode ir manualmente aqui ó item propriedades tá você vai em f2 certo ou clica se preferir vai f2 diretamente f2 que ele vai abrir essa tela aqui ó a propriedade do item certo digamos que eu quero reduzir o tempo da música mas ai eu tenho que alterar outro lance eu tenho que ir aqui ó time base no caso a base do tempo né ai eu vou botar na opção bits posição beleza ai você acha que só é isso não ai tem mais outra regra a compor aqui primeiro eu vou em talk pitch beleza aqui ó e vou em elastic pro no caso é o 2.1 normal sempre normal beleza e aplica ai qualquer coisa se for alterado no tempo a música vai reduzir o tempo também repetindo vai alterar a velocidade da música olha só tá rápida né digamos que tem caras guitarristas que querem pegar essa música mas tem dificuldade no tempo então eu já fiz aquele processo de configuração ai vamos o que interessa que vamos diminuir tá em 120 mas eu vou deixar um pouco pra 90 beleza veja já diminuiu sentiu a pancada sentiu né é olha lá tá vendo ai lenta eu quero ela bem mais lenta que isso vou deixar ela em 160 bolou né claro porque ai já houve um problema de mídia essas coisas o mais essencial para se pegar um lance de uma música qualquer seria deixar no mínimo em 70 digamos e ai já vai dar para você sentir e estudar beleza repetindo vamos comigo vamos comigo f2 tá ela sempre vai estar aqui default muda para esse beleza e vai estar em projeto default muda para o elastic pro repetindo muda para elastic pro pro e aplica digamos que eu é não vou falar agora não mas na próxima aula que eu postar que eu vou comentar eu vou estar falando mais sobre como se criar tema para o hiper como se fazer renderização que a maioria creio eu que já sabe mas é tipo configurar as ação aqui as opções configuração de drive asio é configuração de pasta e isso vou falar da forma mais simples para que todos compreendam e aprendam é isso ai bem vindo ao mundo hiper e ai se quiser salvar eu não quer mas eu não quero então tchau aqui ó demorou fechei minha pasta beleza qualquer coisa entre no orkut é no meu orkut não que orkut já era entre na no meu face fio dos teclados parará parará e por ai vem a gente qualquer dúvida estarei por lá a espera de vocês ok isso ai